Sonhos. O pobre sonha em ser rico, porque é pobre e nada tem. O rico quer se dar rico, e por isso pensa tão bem. Ao rico pouco lhe importa que no mundo haja pobreza, porque a ele o que interessa é aumentar a riqueza. Para o mundo ser mais justo, se é rico, pensa bem, daquilo que vai sobrando de algum a quem não tem. Se deres a quem é pobre, o que sobra à tua mesa, o teu gesto será novo, e isso é que é riqueza. O que sobra a muita gente, se fosse mais repartido, a vida era diferente, teria outro sentido. Há tanto pobre que é rico, de sentimento e nobreza, e o tanto rico que conheço, que é mesmo a pobreza. Sonhei que a vida era bela, que o mundo era risonho, que estava a sonhar acordei, e que afinal eram sonhos.